Nos últimos quatro anos, duas equipes com grandes investimentos no futebol ficaram com a taça do Brasileirão. Corinthians 2011 e Fluminense em 2010 e agora em 2012. Elencos caros e orçamentos cada vez maiores a cada temporada. E para 2013, como ficam os times mineiros diante de tanto dinheiro dos clubes do Eixo Rio-São Paulo? Quem tem grana para gastar é que vai ficar com os títulos? Lindo e campeão. Nos últimos quatro campeonatos brasileiros, três ficaram com os clubes da Cidade Maravilhosa. E justamente os cariocas, tão criticados pela falta de estrutura. Em 2010, quando foi campeão brasileiro com o Fluminense, o treinador Muricy Ramalho mostrou indignação pela falta de estrutura no centro de treinamento. O técnico chegou a dizer que era possível encontrar ratos nos vestiários. A estrutura é importante para formar jogadores, para dar um conforto para o elenco, para poder ter uma concentração mais integrada. Mas não necessariamente isso é o fator relevante para trazer títulos. Dar uma estrutura, sim, mas não é só isso. É dinheiro, é persistência e escolhas corretas. Agora a estrutura conta mais do que dinheiro? É uma coisa que anda junto. Nos três últimos anos, clubes com forte poder econômico venceram o Brasileirão. O Corinthians montou um grande time no ano passado. No Fluminense, cerca de 300 milhões de reais já foram investidos no futebol pelo patrocinador. Em 2012, estima-se que 20 milhões foram gastos com contratações. O presidente, na hora de programar o orçamento para o ano seguinte, ele tem a confiança de que aquele vai ser o patrocinador. Ele discute com o patrocinador. Eu acho que a segurança que isso traz é muito mais forte. Sem dinheiro, não se faz quase mais nada hoje em dia. No futebol, então, são cifras astronômicas. Milhões de reais, euros, dólares. Mas será que quem tem mais dinheiro ganha mais título? Caramba! Não, acho que não, cara. Acho que planejamento e trabalho andam juntos, né, cara? Sem dinheiro, com certeza, não dá para formar time. A gente pode dizer que o dinheiro tem uma importância alta. Diria 60%. Quem aplica melhor o dinheiro ganha mais título, que às vezes não significa você ter mais dinheiro e ganhar título. Às vezes você gasta mais dinheiro do que o campeão. Os altos salários pagos aos atletas reforçam a ideia de que ter dinheiro é mais de 50% do caminho para bons resultados. Os jogadores também sabem que podem contar com isso, então, às vezes, paga-se altos salários, mas paga-se, né, o salário em dia, que a gente sabe que isso é uma coisa que atrapalha. Olha o time do Vasco, por exemplo, a queda de desempenho que teve nesse campeonato, principalmente porque não pagou salários. O futebol, infelizmente, é movido a dinheiro. O Atlético já aprovou um orçamento de 180 milhões de reais para 2013. Valor? Recorde na história do clube. Acho que esse é o caminho certo. E time que quer chegar, time que almeja títulos, sem dúvida, tem que investir. O orçamento do Fluminense, no futebol, deve ser o dobro do Atlético. E ele consegue captar os melhores jogadores. Então, em cada 10 anos de disputa, vai sobrar para Minas Gerais e para o Rio Grande do Sul, dois títulos. Os outros oito, vai estar no eixo Rio-São Paulo. No Cruzeiro, o orçamento para o ano que vem ainda não foi divulgado. Mas o clube que viveu em 2012 um momento de transição, garante que para 2013, a casa está em ordem. Mas nós temos convicção que a melhora do elenco, a melhora do Mineirão, onde vai ser um local realmente da casa do Cruzeiro. E outros fatores vão poder ajustar um pouco mais essa questão do orçamento do Cruzeiro para o próximo ano. Evidentemente que dinheiro ajuda demais da conta. É como diz o outro, dinheiro não resolve tudo não, mas dinheiro ajuda muito. Então, qual o caminho certo? Ter dinheiro, um grande parceiro ou investir em estrutura? Também não existe receita do sucesso. Existe um bom trabalho de gestão. Então, a continuidade, manter um elenco, um elenco de qualidade, jogadores que dão resultado, envolvimento com a torcida, bons patrocinadores, patrocínios que não sejam pontuais, patrocínios de continuidade, como é o caso do Fluminense, que tem um patrocínio master há muito tempo. E eu acho que assim, ter muito dinheiro acaba sendo uma consequência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho